E ali eu acho que o Vrum, ademais de toda a história que você teve, que todo mundo conhece do meio e tal, mas o Vrum foi um canhão nacional pra você e pro Boris, porque tinha a questão da Mônica Veloso, que tinha o caso lá do problema, mas enfim, uma coisa pessoal que acabou agregando ali uma curiosidade e eu acho que foi muito bom porque todo mundo ia lá pra ver a mulher do escândalo do Renan e no fim das contas via um puta programa de carro. Via dois velhos lá. Não, mas era um baita programa, assim, tipo, foi a primeira vez que a gente não tinha acesso ao programa gringo e tal, a internet nem era, acho que o YouTube começou em 2006. É, não demorou. Eu olhava aquilo e eu falei, meu, tem um canal aqui, fazia serviço e fazia teste de carro. E revolucionou, é, porque não... Existia, já tinha o Autosport. Mas o... Não, mas não faz teste. É. Mas claro que não, né, mas aí tem outra história. Você entendeu? É muito engraçada, né, que é muito engraçado, né, foi gozado. O Autosport é de 2002. Nós começamos em 2004 com o Autopapo. Tá, mas o Autosport é de 2002, né? Acho que é. Ou 2003, alguma coisa assim. Por aí. Você tinha a ver aqui, mas não lembro. É, mas já tinha um tempo. Nós tínhamos o Autopapo, que era regional. Que foi de 2004 a 2000. O Vrum começou em 7, no Nacional ou 6? 8, isso aí. 8. Foi isso aí. Eu lembro depois. Que aí ele passou, que foi aquela história que eu te contei antes, né, que... Era alterosa, depois... Que era alterosa. Aí recorvei. Teve o acordo entre o novo, né, renovar o contrato. E aí eles pegamos os diários associados e falaram, olha, quero colocar esse programa como nacional. Que a gente já tinha, durante três anos e pouco, a gente tinha feito como teste, exatamente. Porque a nossa intenção era entrar como nacional, né? Porque o Boris falava uma coisa muito certa, né? Ele dizia o seguinte, fazer um programa regional ou nacional, o custo é o mesmo. É isso aí. Se você fizer, é bem feito, óbvio, né? A transmissão é com ele. Exato. Só que a receita que você tem é menor, porque é regional, né? Quer dizer, quando você tem uma receita nacional, você ganha muito mais, óbvio. Então a gente estava, a gente demorou, inclusive, para fazer isso. Porque, só resumindo um pouco, né? Quando eu saí da Fiat, eu saí porque o Boris, eu e o Boris, nós tínhamos a ideia de fazer uma revista, como o Quatro Rodas e como o Autosport, para ser vendida pelos diários associados. E usar a sinergia que tinha do caderno de veículos do Estado de Minas. E a primeira intenção era passar essa revista para todos os assinantes que tinham, do Estado de Minas, do Jornal do Rio, do Correio Brasiliense, que dava mais de 150 mil assinantes na época. Essa é uma das revistas de maior circulação da época. Pois é, ia ser a segunda, só atrás de Quatro Rodas, né? Na época, Quatro Rodas fazia 400 mil, 300 mil. Exato. E aí, a ideia era fazer essa revista. Aí fui lá para fazer esse projeto. O Boris me chamou e falou, vamos fazer esse projeto juntos. Só que mineiro é rápido para burro, não é das coisas. Não, mas aí explique, você saiu da FIT e foi para o Estado de Minas. No Estado de Minas. Ah, tá. Não, vamos ver depois. Exato, fui para lá. O projeto foi acontecendo durante o Estado de Minas. Quer dizer, fui trabalhar no Estado de Minas, no caderno de veículos do Estado de Minas, mas a minha função era fazer o projeto para a gente fazer a revista. Só que depois de sete anos, a revista virou um programa de televisão. Graças a Deus. Graças a Deus. Que eles forem rolando, né? Mineiro demora para decidir as coisas e não sei o quê. Vamos, vamos. Posso responder depois? É. Mais ou menos por aí. O americano é meio assim também, né? Não fala nada na lata. O mineiro, não é que ele é devagar. Ele é desconfiado. Então, ele vai deixar... Japonês, então? Nossa. Meu Deus. Para, né? A gente falou para... Ele vai ter que ter um episódio para falar assim. O quanto que eles demoraram para fazer tudo. Mas quando fazem, fazem bem feito. Também igual aos mineiros. É. Mas aí tinha o Benicoin, né? Que ele trabalhava na Alterosa, na época, né? O Beni. Ele insistia. Pô, porque vocês não fazem o programa? E o Boris dizia isso, né? Aí um belo dia o Beni virou para o Boris e falou. Pô, Boris. Caramba, começa a fazer para você ir treinando. Para você ir treinar a equipe e coisa e tal. Que é um... Nós estamos fazendo regional. Mas é óbvio que você vai fazer conteúdo nacional, certo? E internacional. Porque não importa se você está em Minas, você está em São Paulo, você está no Amapá, você está em Roraima. Enfim, em qualquer lugar você está no Brasil, né? Então você pode fazer um programa nacional de qualquer lugar. E aí o Boris topou a ideia. E aí o que era para ser uma revista virou... Virou. O Alto Papo Primeiro. O Alto Papo Primeiro. Eram só vocês dois. Éramos só nós dois. O Boris ficava... Ele ficava basicamente, quer dizer, captando recursos, né? Também me ajudando, quer dizer, eu fazia toda a parte de edição, né? Quer dizer, eu era o responsável pela edição, pauta e execução. Com o Boris, óbvio, né? Trabalhando. E a gente fez o Alto Papo. Aí, quando chegou em 2008... Em 2004, entramos no ar. E ficamos esses três anos e pouco. Em 2008, aí virou o Vrum. Foi uma estratégia de quem colocar a Mônica Veloso? Do Boris. Ele falou, ela explodiu nacionalmente, pouco importa pelo que foi. É. Para a gente ter um chamariz nacional, vamos por ela. Foi isso? Exato, foi. Exatamente. Foi bem, foi muito esperto. O judeu é bom. Me ligou esses dias lá. Ele deve ter falado com você também. Falou. Uma veiculação. Eu adoro ele. Ele fala, e aí, barata? Eu falo, fala, Calmon. Ele é ótimo. Ele é muito bom o papo. E deu super certo, né? Deu super certo. E você? O grande diferencial, coisa mais engraçada foi o seguinte. Ih, eu demoro ainda. Não, não, não. Mas e você com 14 anos, todo lugar que você vai em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, não sei o que, tá seu pai. É. Seu pai, todo mundo conhece ele. Exato. É. Agora tá começando a conhecer ela, graças a Deus. Não, sim. Porque o YouTube é outra parada. Mas na época, um programa, pô, eu lembro, meu, muito, muito. É verdade. Eu falo, meu, um fala igual o de São Paulo. Eu conheci o Boris assim de vista. Apesar de já trabalhar com isso, não falava com ele nos eventos. Eu falo assim, esse senhor é mineiro? Why? O Boris, né? Porque você, o sotaque, o sotaque não, né? O jeito de falar, o paulista acha que só ele não tem sotaque, né? Todo mundo acha que ele não tem. Tem sotaque que a gente acha que é de São Paulo. E você falava no dia, eu falei assim, não, esse não é de Minas. O outro é e a mulher também é. Eu falo, não é possível, quem é essa mulher? Esse eu já vim em algum evento do Boris, né? Eu não ia muito, porque eu trabalhei no Maxi Tune, então fui entrar na carro em 2008. É. E aí eu falo, meu, onde que é esse programa, galera? Que os caras estão no SBT. Cara, e foi tão forte, assim, isso tudo. Primeiro, achavam que o programa era feito em São Paulo, porque a qualidade era incrível. Eu acho que foi, por muito tempo, acho que o único programa a nível nacional feito fora do Eixo Rio-São Paulo. É, não. Foi o primeiro programa. Foi o primeiro. Que bom. Que bom, qualidade muito boa. E isso eu tenho de orgulho. Foi o primeiro programa feito fora do Eixo Rio-São Paulo, em 50 anos de TV, foi o primeiro programa feito fora do Eixo Rio-São Paulo a passar nacional. Nacional. Não é legal? Não, bacana, né? É do cacete. E foi tão forte que até hoje, até hoje, tem gente que para lá e fala assim, te assisto no Vroom todo domingo. Eles falam, pô, acabou tem 50 anos. Talvez a pessoa estava em coma. É. Mas você vê que foi tão forte que as pessoas chegam até hoje e falam assim, falam assim, te assisto no Vroom e no YouTube. Tipo assim, as pessoas falam assim, te assisti até hoje como se o programa ainda estivesse no ar. Deu muita visibilidade. É, não, aquilo eu acho que pra você e pro Boris também, apesar do Boris ser reconhecidíssimo e tal, mas mudou o patamar da carreira de vocês. Sim, exato. E o engraçado que você falou do sotaque, né? Quer dizer, eu acabei não pegando o sotaque mineiro exatamente por causa da televisão. Porque uma das coisas que o SBT falou na época, falou, olha, você só pode fazer um programa regional. Falei, meu, programa feito no Brasil, em qualquer lugar é nacional, não importa. Só porque é São Paulo, Rio de Janeiro que é nacional, meu Deus do céu. Entenda isso, né? E aí eu tentei, eu procurei manter o meu sotaque paulistano, entendeu? Pra não regionalizar. Então eu não falo é, eu falo é. Você falou, acabou de falar Roraima. Ninguém em São Paulo fala Roraima. Ele mistura um pouquinho. Não, 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 mas eu estou dizendo, ele fala o jeito certo. Equipo paulista, não tem sotaque. Certo pra quem? Certo pra quem? Não, o jeito que a gente acha. É verdade, não posso entrar nessa. O certo sou eu. O identitarismo tá aí. Exato. É, o correto é falar Roraima. Roraima, é a nova culta. E eu procurei muito manter isso, né? Exatamente pra dar o chamado cunho nacional. Apesar de que é um sotaque paulistano, né? Que não é igual. Que também é regional. Que é regional também, né? Mas enfim, é o que todo mundo diz que é o certo nacional. Que é a mesma coisa que acabou acontecendo na Itália, né? Onde tem 280 dialetos, né? E resolveram falar, olha, na televisão tem um italiano. Qual é o dialeto da TV? Lá. É Roma? Eu acho que é o Romano. Porque a influência mesmo é o Norte, né? É. Mas a TV Romana, eu acho que ela é mais forte. Mas eu falo povo de Roma. É. Populô de Roma, né? A sua família é do Norte ou do Sul? Não, a gente é do Norte, Bolonha. Bolonha. A parte da minha de família é de Bergamo. De Bergamo. Bergamo. Legal. Lá da terra do Atalanta. Bonito aquele lugar. É, nunca... Nunca... Vai. Você vê o tanto que a gente já viajou nessa vida. É. Pelo trabalho e tal. Você nunca foi pra lá? Eu nunca pisei... Não, pisei na Itália uma vez numa conexão. Só. Ah, vai. Voltando da Umbria. Ela é gostosa demais. Se come, então... O único problema são os italianos. Mas se come bem demais, lá é lindo. Faz regime, assim, do tipo uns dois meses antes. É. Vai bem madrinho, que você vai voltar. Então não posso ir nos próximos dois anos, que eu tô com uma dieta. É. Eu falei assim... Vai perder 20 quilos num ano? Eu falo, não, um ano não. Um ano é muito. Vou sofrer. Vou perder em dois. Isso. Vai fazer academia por três vezes por semana, eu falo, não, vou fazer um dia e na outra eu faço dois. Mas o que importa é começar. O importante é que em 2025 vamos estar no shape. É isso. Aí você marca viagem pra Itália em 2025, aí você come tudo que você vê pela frente, porque menino... Não, mas eu tava vendo um negócio de culinária que os italianos não têm esse problema com massa e tal, porque eles fazem a massa fermentada de uma maneira que o glúten não é um problema. Porque é uma fermentação que a própria bactéria que tá ali fermentando, eles não têm pressa. Mas eu acho que nem é só isso. O estilo de vida deles é muito diferente. Porque todo mundo fala que o carboidrato é um veneno. Você vai na Itália e os carros são magros e eles comem seis pães por dia. Mas é uma massa que leva mais tempo. Sabe o que é o veneno? A bactéria é o meu glúten. Industrializado. Exatamente. É conservante, essas coisas todas. Comida de verdade não é veneno. E lá eles têm um estilo de vida muito diferente. Eles comem muito comida de verdade. Eles, como é tudo muito antigo, você tem muita escada, pouco elevador. Você anda muito na rua, muito de bicicleta. É comida de verdade. Você chega lá, você vai... Eu fiquei uns dias na casa de um amigo meu que mora lá, em Bolonha, inclusive. Você vai no supermercado, você come um tomate. Você fala, nossa, eu nunca comi tomate na minha vida. Esse tomate tem gosto de tomate, sabe? É diferente. Docinho. É, assim, você tem o acesso à comida de verdade, parece que é maior, assim. Então, a qualidade de vida é outra. O Baracá, que eu vi outro dia, em algum lugar, ele falou assim, é descascar mais e desembrulhar menos. Isso. E ele falou que essa coisa da massa, mas ele falou que tem base mesmo. O negócio do glúten, as pessoas serem alérgicas, é porque a massa aqui faz correndo. E a modernidade hoje é demorar. E a humanidade hoje é demorar.